Quinta-feira é dia de Mais Motor. O assunto hoje é Correia Dentada. Vamos ver, balança! Olá, hoje no Mais Motor. Estou dirigindo meu carro tranquilo, dia bonitinho, carro limpinho, de repente, trava tudo. O assunto de hoje é Correia Dentada. Correia Dentada. Todos os carros têm? Não. Tem motores que possuem sistema de corrente metálica, que fica dentro do motor. Mas vamos falar da Correia Dentada. A Correia Dentada tem a função de acionar o eixo de comando de válvula que fica na parte de cima do motor. O problema é que essa Correia possui prazo de validade que varia entre os 40 e 50 mil quilômetros. Ela é até barata, mas se ela arrebentar, vai ficar muito caro porque vai estragar partes internas do motor. Então, faça sempre a revisão desse componente importante e assim irá evitar prejuízos desnecessários. Até na próxima! Mais Motor. Oferecimento. Britos Pneus. Pensou Pneus? Britos Pneus. E YPF Allion. Inovação em lubrificantes. Distribuição exclusiva Covalub no sul de Minas. Rede Mais. Record TV. A gente sempre tem mais pra você.